Bom dia galera com vocês Irmão Zé Maria louvando É irmã? Vai! Pode ir A fé Eu quero a fé de Abel Oferecendo a Deus A fé de Enoque Sendo transgradável Divinamente avisado O temente Noé Eu quero a fé de Abel Obedecendo o chamado Oferecendo a Isaac Que quando foi provado A fé de Jacó Quantas coisas Acrescenta 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 Senhor Acrescenta A minha fé Nós amaremos Vai do Cruzeiro Tampoco Ceará Show papai Eu quero a fé de José Tendo o povo partindo A fé de Moisés Deixando o faraó Tendo por maior O reino de Deus Eu quero a fé de Pedro Eu quero a fé de Pedro No tempo formosa A fé de Paulo Matando a letra De perseguidor Para ser perseguido Acrescenta 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 sem ouro acrescenta sem ouro a minha fé é show